Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Lúcia e hoje eu estou aqui para tocar umas músicas para vocês. Mas antes, eu quero que você deixe seu joinha e se inscreva no nosso canal. E se você gostar, compartilhe com um amigo, ok? Então, hoje eu trouxe um amigo especial. É a minha flauta mágica. Ela adora cantar para crianças. Hoje ela vai cantar três músicas. Antes dela começar a tocar, eu gostaria de dizer uma coisa. Vamos combinar uma coisa? Primeiro, você vai ouvir toda a música que ela vai tocar. Depois, você vai lá na sua casa fazer um desenho da música que ela tocou. Combinado? Se você acha que é a música da borboletinha, você vai desenhar uma borboleta. Se você acha que é da formiguinha, você desenha uma formiguinha. Se você acha que é da casinha, você desenha uma casinha. Certo? Então, agora é a hora de ouvir. Com o que a gente ouve? Com o ouvido. Nada de falar. Só ouvindo. Porque às vezes a gente pensa que é uma música e no decorrer do som é outra. Então, vamos ouvir até o final para descobrir certinho qual é a música. Vamos lá. Primeira música. Você já sabe que música que é essa que a flota mágica tocou? Muito bem. É da borboletinha. É isso aí. Agora nós vamos para a segunda música. Vamos lá. Que música será que é essa? Ah, muito bem. Ah, tirei o pau no gatoto. É isso aí. Agora vamos para a terceira música. Vamos ver se você vai conseguir saber que música que é essa. Vamos ouvir até o final. Depois a gente toca de novo e canta junto. Tá bom? Vamos lá. Que música será que é essa? Aí, parabéns. É isso mesmo. Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Nossa, como vocês são espertos. E parabéns por ter ouvido até o final. É bem isso mesmo. Ouvir é uma arte. E sempre que a gente ouve, a gente aprende coisas novas. Então, até a próxima. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.